E aí galera, tudo certo? Primeiro dia aí, eu quero falar um pouquinho sobre uma palestra que eu vi da Garmin, que era uma das que eu tinha selecionado para hoje, porque eles tiveram um desafio muito grande. A Garmin, alguns anos atrás, estava numa lista de 5 negócios que iam morrer em 5 anos, junto com outras marcas como Motorola, entre outras, Kodak, por exemplo, que são marcas que sofreram com a transformação digital e a Garmin conseguiu dar a volta por cima, muito por uma iniciativa corajosa que eles tiveram. Eles leram esse documento, esse artigo da Harvard Business Review e decidiram levar a sério aquilo. Encararam isso como um desafio para o mercado e acreditaram que eles iam morrer. Então eles criaram um laboratório de inovação, onde havia uma premissa básica, que é normalmente o contrário do que as empresas fazem. A premissa do laboratório de inovação deles era o seguinte, nós não podemos pensar em melhoria de produto. Então nós não queremos fazer um GPS melhor. É proibido pensar isso aqui. A gente não quer, por exemplo, pegando o exemplo da Apple, que todo ano tem que reinventar o iPhone, tem que reinventar o Macbook. Eles disseram o seguinte, aqui no laboratório de inovação, nós só podemos pensar em produtos novos, somente em nichos novos e centrado na vida das pessoas. Então nós colocaram as pessoas em primeiro lugar e foram atrás de novos nichos e de novas receitas com uma premissa muito clara, que era o seguinte, era o design go to market. Ou seja, nós precisamos lançar produtos novos rapidamente para o mercado. Nada de criar ideia para incubar e para o futuro. O negócio é o seguinte, o que a gente consegue lançar primeiro e que tenha relevância nesse mercado? E com isso eles conseguiram muitos novos negócios e muitas receitas novas, atingindo mercados como, por exemplo, pulseiras para tracking de crianças, de localização, entraram no mercado de montanhismo, de corrida, de alpinismo e muitos outros. Hoje eles estão desenvolvendo mercados, até mesmo no mercado de aviação e de carros autônomos, tudo em cima da expertise de mapas que eles têm, histórica, mas que não tem a ver com o GPS, que era o negócio deles. Então achei super legal essa iniciativa da Garmin, de como eles se reinventaram e que eles questionaram o seguinte, o quanto o design film que vem é relevante hoje em dia? Será que ele pode salvar uma organização? Acho que no caso deles funcionou, né? Maravilha. Maravilha. Mas o que hoje foi destaque para mim foi a pegada de inovação. Hoje eu ouvi uma palestra muito importante sobre o Nerosight. O Nerosight é membro do conselho de liderança da Accenture, então ele dá o norte para todos os CEOs da Accenture do que eles devem fazer e como eles lideram as suas iniciativas de transformação digital dentro da Accenture. E uma das coisas muito importantes que ele falou, primeiro que todo mundo acha que está inovando, mas não está. Ele perguntou várias iniciativas dentro do Vale do Sinistro sobre esses últimos anos. ele percebe que existe uma ansiedade muito grande de inovar, mas não se olha para o básico. Então o que ele enfatiza e que eu achei muito interessante, que é a gente focar um pouco mais no básico e fazê-lo brilhante. Fazer bem feito, o que a gente deveria fazer todo dia, antes de pensarmos no amanhã, antes de pensarmos no depois, sem termos uma metodologia básica bem estabelecida. Então a gente tem como inovar, mas a gente pode inovar fazendo o que a gente faz de forma brilhante, entregando as coisas que os outros fazem de maneira mal feita, às vezes, ou acostumados com a mesmice, tornar aquela entrega, aquela commodity às vezes, algo extremamente relevante, extremamente diferente para os clientes. E atuando em inovação em dois layers depois, depois que o básico é brilhante, vamos focar na inovação, mas inovação corporativa e inovação disruptiva. Então o recado dele, muito forte para as grandes empresas, é estamos fazendo o básico de forma brilhante, beleza? Então vamos olhar para o futuro, vamos inovar. Inovar corporativamente e inovar disruptivamente. Acho que isso é um recado bem relevante, achei bem importante esse ponto hoje, então por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Valeu galera, obrigado, amanhã a gente volta com mais. A gente traz mais coisas aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!